Olá, meu dileto colega, advogado, professor e secretário de Justiça do Estado do Ceará, doutor Hélio Leitão, presidente honorário da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Hélio, nós estamos em plena campanha da OAB e está circulando nas redes sociais, esta foto do senhor, está aqui nas redes sociais, comparecendo a um evento da atual administração da OAB, na gestão atual da direção da OAB. Nós sabemos que a sua esposa, também advogada, a respeitável advogada, doutora Cristiane Carioca Leitão, é candidata na chapa da situação. E a sua presença, a sua ida a uma plenária da chapa da OAB, a sua manifestação no local, uma manifestação política, está repercutindo de forma muito negativa, porque o que nós aprendemos nos bancos da faculdade, sobre ética, sobre moral, sobre legalidade, não nos permite admitir esse tipo de postura. Aqui é uma ligação clara do secretário de Justiça do Estado do Ceará fazendo campanha para uma chapa da OAB. Sabemos que é uma chapa muito comprometida com o governo do Estado. Mas, doutor Hélio, será que o próprio governador do Estado, sua excelência, Camilo Santana, concorda com esse tipo de postura? O partido dele, o partido dos trabalhadores, concorda com esse tipo de postura? O seu partido, doutor Hélio, PCdoB, concorda com esse tipo de postura? Afinal de contas, o policial é policial 24 horas por dia. O advogado é advogado 24 horas por dia. E eu suponho que V. Exª, como secretário de Justiça, seja secretário também 24 horas por dia. Então, nós não entendemos isso, essa postura de V. Exª, nós acreditamos que isso compromete a independência da OAB. E eu fico na dúvida, doutor Hélio, se este exemplo é bom para a advocacia, inclusive para os alunos e estudantes do curso de Direito, vez que V. Exª também é professor. Doutores, por favor, vamos curtir, comentar, compartilhar esse assunto, para saber até que ponto isto é ético e moral. Muito obrigado. Não são os alunos e históricos.